4 horas da manhã, dia 3 de janeiro de 2024 Bora fazer um carregamento ali Vou mostrar os detalhes pra vocês Bora meter marcha Já tomei aquele cafezinho Preparei a aguinha geladinha aqui Vamos pra luta Bom rapaziada, tem que chegar lá no endereço pra carregar 5 da manhã, mano 5, 5 e 10 Vou metendo marcha pra lá Esse horário rapaziada, o mais comum Tem vários tipos de entrega Mas o mais comum é hortifruti mesmo Bem cedinho Você vê que as palavras tem poder Você assistiu o vídeo de ontem Ontem eu tava falando sobre isso E hoje já pingou esse trampo Ontem mesmo, né? Pingou esse trampo pra carregar hoje Então se liga na ideia que nós trocamos no vídeo de ontem Aí que você vai entender o que eu tô falando pra vocês aí Então pra carregar aqui rapaziada Eu vou rodar mais ou menos aí uns 7km até o endereço Passei ali no posto de combustível Já coloquei uma Quarentão de De etanol E também rapaziada Deu uma calibrada nos pneus traseiros E no carrinho de carga também Deu uma calibrada que ele já tava com os pneus murchinhos já, mano De tanto tempo sem usar, né? Vou comprar umas rodinhas maciças pra colocar nele aí É algumas coisas que a gente vai ter que fazer esse ano aí, rapaziada Porque, mano, esse bagulho de ficar Pneu com câmera é legal O carrinho de carga Que ele fica maciozinho pra rodar, né? Mas, mano Toda hora você fica calibrando, calibrando Às vezes você esquece Então é bom Como é um bagulho que você não usa sempre Sempre O maciço É o que vai eliminar qualquer mão de obra que você tem, entendeu? É que nós Nós sejamos preguiçosos, né? O que custa encher o bagulho de um posto de combustível e tal, né? É porque dá uma bronca, rapaziada Que às vezes você esquece de encher o pneu Do carrinho Você fica um tempo sem usar E na hora que você vai usar O pneu tá murcho Você vai carregar um bagulho pesado Né? Como Por exemplo Vou carregar uma geladeira lá na combosa Na hora que chega lá O carrinho tá com o pneu murcho, mano Dá mó trampo, né? E acaba estourando tudo o pneu O pneu já tá tudo cortado, mano Então o macio começa a borracha, mano Não dá trampo nenhum, né? Então aqui no canal Toninho os vlogs, mano A gente fala sobre todos os assuntos Até carrinho de carga, rapaziada O carrinho de carga O melhor que tem ainda É aquele com três rodas em cada lado Porque Se tiver que descer alguns degraus Alguma coisa com alguma carga Ele desce escada Sobe escada, né? Não que você Não tenha Não tenha o seu esforço físico Óbvio vai ter, né? Mas com as três rodas lá Ele facilita, né? Às vezes você vai fazer uma entrega Num lugar aí que é Tem cinco degrauzinhos Só pra entregar Ou mais Mas com um carrinho desse Que tem a Que desce Dá pra você descer e subir a escada Mano, facilita demais, rapaziada Tudo que der pra facilitar O nosso trabalho melhor Então bora lá Primeira vez que eu vou carregar Nessa empresa Então não posso passar Nenhuma impressão ainda, né? Vou trabalhar durante o dia Mas já posso adiantar pra vocês Que são cinco paradas Tá? É uma rota com cinco paradas Então Provavelmente a gente vai sair Carregadinho aí, rapaziada Esse horário aqui é um breu, hein? Vocês não estão enxergando nada aí, né? É um breu, rapaziada Só vamos escutar minha voz E ver os farolzinhos Dos outros carros aí Pra frente Mano, aí O cara me avisou Desse trampo aí Dez horas da noite Ontem, mano E falou assim Ó, mano Umas cinco horas Você tem que estar aqui E pra dormir, rapaziada Ainda tô com o meu filho Meu filho tem 14 anos É o mais novo, né? Eu tenho quatro filhos, rapaziada Tem um de 14 Tem um de 19 Tem um de 20 Tem um de 21 E aí O de 14 É o Mais novinho Ele fica comigo aí Em período de férias, né? Alguns dias E a juventude de hoje É só celular, né? Rapaziada Então Eu olho pro lado Tá o moleque no celular Na cama Aí Dá um tempinho Eu olho pra ele Se tá dormindo Não Tá com o celular lá Na cama ainda Meu, vai dormir O moleque não dorme A geração de hoje em dia É só celular, mano Eita Pulei a lombardinha aqui Mano, esqueci Até nós mesmos, né? Mais velhos Mano, gostou da tecnologia Um abraço, né? Você vira Fica que nem um zumbi, mano No dia inteiro no celular Eu fico assim, mano É Se bem que eu uso mais o celular Pra trabalhar Do que pra qualquer outra coisa, né? Mas aí você Mano, já tem tudo Na palma da sua mão Você já tem o celular Aqui é de trabalho No celular mesmo Você já pode ter O entretenimento ali Ver uns vídeos engraçados Ver uns vídeos no YouTube Mano, é um bagulho louco, né? Não precisa muito mais que isso Não, rapaziada Hoje em dia, né? Aparelhinho celular Uma internetzinha boa O cara se diverte, mano E ganha dinheiro também, né? E aí? E aí? Vai ou não vai? Mano, se não vai eu vou Se não vai eu vou Nessa hora Ficar parado no farol Mano, você é louco? Aí ficou um parado Olhando pro outro ali Ninguém vai Eu falei Pera aí Então que não resolve Com cuidado Obviamente, né? Deixa eu ver Que tá estimado Pra gente chegar lá Rapaziada 4h55 Em cima da hora, hein? Eita Como eu desligo o celular, não Ó 4h55 Bom, rapaziada É isso aí Bora meter marcha Não é o trajetinho Caldeira Filho Aqui Zona Sul de São Paulo Campo Limpo Bora meter marcha, rapaziada Bora meter marcha Começar o ano aí A todo vapor Graças a Deus Vamos que vamos E aí, mano Pra o vídeo não ficar Compridão, né, mano Vou mostrando uns trechos aí Do transporte aí Fechou, rapaziada? Bora que bora Bom, senhores Cheguei pro carregamento Aqui tem vários veículos Utilitários aqui dentro Fiorino Caminhão A maioria é caminhãozinho Parece que o responsável Aí não chegou ainda Certo? Então nós vamos fazer Uma média aqui Pra ver como Como que funciona, mano Não entendi aqui Como carrega, né Porque eu não vi ninguém Pegando nome Não vi Ninguém organizando nada Mas vamos ver Eu acho que o cara Chegou ali, rapaziada Tem um cara com uma Uma par de nota Na mão ali Vamos ver o que vai rolar Aí eu mostro pra vocês Uma eternidade depois Bom, rapaziada Como vocês podem ver aqui Tô sem carga nenhuma, mano Mais um dia perdido Quer dizer Mais uma manhã perdida De besteira Então Só explicar, né? Pro pessoal não achar O Toninho enjoado O Toninho isso e aquilo Fico escolhendo trampo Não é, rapaziada Acordei quatro horas da manhã Certo? Cheguei às cinco horas da manhã Pra carregar Agora vai dar Oito horas da manhã Rapaziada E nada Então são quase Quatro Aproximadamente Quatro horas Pra carregar E olhe lá ainda Rapaziada Quatro horas esperando Você chega às cinco horas da manhã Pra sair Oito, nove horas Com a carga Não compensa, rapaziada Mais um lugar aí Totalmente É... Como que eu posso dizer? Desorganizado Então são três carretas enormes Cheio de caixa Com os produtos Nessa foto que eu vou mostrar Pra vocês aí São das caixas Os próprios motoristas Têm que Descarregar os caminhões Certo? Em cada caixa Tem a etiqueta Com a rota Que você precisa Você precisa fazer, né? Então eu peguei uma rota De sessenta quilômetros Com cinco paradas Rapaziada Só pra vocês entenderem Como funciona a pegada É... Ia pagar duzentos reais Tá? Pra fazer cinco paradas Rodar sessenta quilômetros Acaba não sendo ruim, rapaziada Mas se aguardar Quatro horas Pra carregar Quatro horas Eu tô falando Pra de repente Você conseguir chegar Na... Nas caixas da sua rota Aí depois Aí na organizada Dentro do veículo Ia dar uma média Aí de vinte e nove Caixas, rapaziada Dentro da canguzinha Tá? Cabia tranquilamente Infelizmente, mano Mais uma vez Aí perdi meu tempo Perdi dinheiro Pra vir até o local E não conseguir carregar Mano Eu perguntei pra uma pessoa Que trabalha lá É... Falei, mano Os caras pagam alguma coisa Pros motoristas Descarregar essas carretas E o cara falou Não, mano Os motoristas fazem Porque precisa fazer Não tem outro jeito O motorista Ele vai ganhar A sua saída E ainda tem que fazer O trampo de chapa Rapaziada Descarregar a carreta Mano Que absurdo, irmão Que absurdo Que a gente encontra Por aí no transporte Tá? Eu podia simplesmente Não trazer esse vídeo Pro canal Porque eu não consegui Fazer o trampo Não fechei E etc Mas, mano É muita sacanagem Mano Que vê por aí Deixa eu ver aqui Rapaziada Vamos fazer algum trampinho Aí só pra gente Não ficar duro, mano Tá? Então eu tô com o LalaMovie ligado Não tenho nenhum trampo Agendado pro período da manhã Nem pro período da tarde Justamente peguei esse trampo Começo do ano É fraco de trampo Rapaziada É fraco Cai uns gatos pingados Pra fazer É normal Isso em aplicativo Se você começou agora A fazer aplicativo Do meio do ano Passado Pro final Mano Janeiro e fevereiro São os piores Meios pra fazer aplicativo Pra tudo, mano Tá? Mudança Carreto também tem Mas é engatinhando Ali Então é fraco A minha experiência Hoje foi essa Rapaziada Perdi tempo Perdi dinheiro Não consegui carregar Um absurdo Que eu vi Motorista não ganha nada Pra descarregar carreta Rapaziada É tipo assim É um mutirão Os motoristas Vão arrancando Aquela porrada de caixa De dentro das carretas Eles vão falando A numeração Aí já pega As caixas Vão deixando Do lado do veículo Que é o dono da rota E assim vai, mano Mas é muito desorganizado Rapaziada Muito desorganizado Mesmo Minha experiência Foi péssima Eu não tenho o nome Da empresa Eu acho que é Hortifruti Delivery Rapaziada Uma coisa assim Tá? Também não vou comentar O nome da pessoa Que eu conheço Que eu encontrei aí Tá? Que a gente ficou Batendo papo Ele passou algumas informações Mas mano O lugar É zoado Rapaziada Não paga muito bem E trabalha demais Deixa eu ver aqui Se vai sair Alguma coisinha Aqui pra nós Vou ter que fazer La La Move Não vai ter jeito Rapaziada Não vai ter jeito Até uma rota de R$113 Mas é pra cá Mas é Pirapora Bom Jesus Muito longe Então pra esse vídeo Não ficar compridão Mano Eu vou encerrando Por aqui Muito trampo ruim Rapaziada Infelizmente Isso é normal Não tem jeito A maioria das transportadoras São assim Mano Pra São Roque Pra ganhar R$95 São Roque Tá pagando pouco demais Ó A mesma A mesma empresa Tem duas rotas Aqui Saindo de lá Só que uma é Pro ABC E outra é Pro Mairink Pagando mal Cara Que lástima Rapaziada Se acordar cedo E não conseguir Fazer o trampo Não conseguir ganhar Um dinheiro Né Eu gosto De mostrar As experiências Que eu tenho Tanto positiva Como negativa Pro cara Não se iludir Não ver As vezes eu posto O vídeo Que eu ganhei R$500 R$600 R$700 No dia Mas mano Quando você Tá buscando O trampo Você vai passar Por isso Sempre É A necessidade Do cara Talvez o cara Pela necessidade Ele fica lá 5, 6 horas Pra carregar lá Descarregando carreta Fazendo um trampo Que não é dele Pela necessidade Rapaziada Mas não sei Se compensa não Viu Mudazard Cara Só trampo ruim Também Essa merda Bom rapaziada É isso mano Nesse vídeo Eu vou ficar por aqui Infelizmente Eu queria trazer Uma notícia boa Pra vocês Tipo assim Mano Consegui descolar Um trampo da hora Mas mano Não foi dessa vez Aquilo que eu vou falar Pra vocês Mano Não pode aceitar Mano Você fazer um trampo Que você não tá sendo Pago pra fazer Mano Você perder tempo Pra carregar 4 horas Pra carregar No mínimo E ainda tem que fazer O trampo Que a empresa Tinha que pagar Uma equipe Pra fazer De descarregar Carreta Não é justo Não rapaziada Fica aqui Mais uma vez Minha indignação Com algumas coisas Que a gente encontra No transporte Beleza rapaziada Vamos começando o ano Não vamos desanimar Vamos seguir em frente Logo logo A gente arruma Um trampinho bacana E é marcha Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau tchau